Olá galerinha, no vídeo de hoje eu estou aqui, porque pessoal, esse dia eu fui pra uma festa e quando eu cheguei lá a gente tinha um arvorismo, era um circuito lá em cima e depois tinha uma tirolesa no final e eu sou apaixonada por esses negócios de circuito, assim, eu acho muito maneiro, principalmente por tirolesa também, quando eu vi aquilo eu tive que ir e eu deixei de gravar pra vocês, né? Acabou que na verdade nem era pra ser muito um vídeo, mas no meio do circuito eu pedi pro meu pai gravar, então cá com vocês estão curteando e vão me ver morrendo de medo em cima do arborismo, mas sempre plena, né? Mostrando que eu tô bonita, por dentro eu tava me cagando de medo, mas por fora eu tava bem bonita, plena, dando tchauzinho, dando joinha pra todo mundo Então, vamos lá Pessoal, então estou aqui agora no balanço, a gente começou esse parkour, na verdade é um arvorismo, né? Mas pra mim é um parkour, foi bem difícil Antes de chegar nesse balanço eu tinha passado por dois ou três, três coisinhas que eu tinha passado, foi uma ponte, uma ponte com um tronco e umas cinco ou seis cordas ali no final E depois veio esse balanço, foi um pouco difícil os outros e o balanço pra mim foi um dos mais legais Aí estou eu na plataforma, com medo, obviamente, mas eu tô demonstrando felicidade, mas tava com medo Pra mim essa foi uma das mais difíceis, as cordinhas pra segurar eram muito longe uma da outra O que que eu fui fazendo? Eu fui segurando na corda que tava me segurando e depois eu fui e peguei na cordinha Só que o tronco se mexia bastante, ele era fininho também e se mexia bastante, então eu fiquei com muito medo de, sei lá, cair Aí segurei aí e nesse momento eu tava pensando como que eu ia passar e botei o pezinho ali, segurei ele na bordinha e passei Só que essa parte foi bem difícil, porque os troncos eles eram de tamanhos diferentes Então acabou que foi um pouco mais difícil Esse terceiro tronco foi um dos mais difíceis pra mim Porque nessa parte aí, esse terceiro tronco foi o mais difícil, eu acho Porque, não, foi o primeiro O primeiro foi o mais difícil, porque ele era muito fininho Mas, enfim, essa foi uma das partes mais difíceis do arvorismo em si Porque os troncos mexiam bastante e as cordinhas pra segurar eram longe uma da outra E eu fiquei com medo Mas passei tudo, então é isso que importa Vitoriosa, feliz, chegando no final E aí foi onde eu percebi que ainda faltava muita coisa pra passar Mas deu tudo certo, eu passei tudo Chegamos nesse, que são esses tronquinhos aí Tem esse negocinho no final pra apoiar o pé E aí o cara me falou, tu coloca o pé direito aí nesse último E o pé esquerdo nesse e vai Só que o pé direito era o mais longe E o tronco mexia Então eu fiquei com muito medo, tipo, de cair ali, sei lá Mas eu fiquei com muito medo que o tronco mexia E eu não sabia como que eu ia, sabe, pular pro próximo Esse aí me deu um bom medinho Nos primeiros, nos dois primeiros Porque os outros ali eu fui super pró E passei de boaça Porque eu já tinha pegado o esquema também, né Era o pezinho, o outro e ia embora Pezinho, o outro e ia embora Passamos para agora a corda A corda, gente, a corda foi insuportável A corda foi um dos piores, certeza Se não, o pior, né A corda foi o pior, certeza A corda, quando eu botava o pé ali Além de ter machucado muito a minha mão Minha mão ficou toda vermelha Era simplesmente muito, muito difícil de passar, gente Porque eu botava o pé ali E eu não conseguia me segurar bem, sabe Então acabei que fiquei com um bom medinho Gente, o parkour inteiro deu medo, óbvio Porque ele é bem alto, não parece, mas ele é bem alto Eu fiquei com muito medo, gente Porque eu não lembro se eu já fiz algum parkour assim Olha eu lá, toda presa na corda Meu Deus do céu Mas deu tudo certo Eu não sabia se eu passava um pé primeiro, depois o outro O que eu fazia direito Gente, eu só fui, entendeu Tinha um outro menor ali Um outro arvorismo menor para passar Mas eu fui logo no mais difícil E gostei Olha lá, ó E aí, olha lá, toda presa Com o pé todo preso na corda Meu Deus do céu Passei para o próximo Gente, essas plataformas aí Vou aproveitar enquanto eu estou nessa plataforma Vou falar Essa plataforma foi bem chatinha Porque ela era muito pequena Ela não tinha apoio embaixo, né E ela mexia um pouco E aí eu fiquei com bastante medo Desse chãozinho dela cair Toda vez que chegava nessa plataforma Eu segurava nesse tronco de cima Como se a minha vida dependesse disso Chegamos nessa reta final Eram esses tronquinhos aí Esses tronquinhos foram fáceis, ó Estava lá eu Aí fui botando um pé Botei ali o outro pezinho Fui indo Pezinho, pezinho E cheguei no final Aí o telefone do meu pai Não pegou mais Mas tinha uma ponte Uma pontezinha pequena De tronquinho também no final E depois passávamos pra melhor parte Que foi a tirolesa Obviamente, né gente Você passa o percurso inteiro Pra conseguir chegar na tirolesa E foi muito, muito, muito legal Eu não sabia Falo pra vocês sério Eu não sabia da tirolesa no final Então eu achei que eu teria que voltar O parkour todo E ir descendo Eu fui subindo o parkour Eu achei que eu tinha ido descendo o parkour Mas não Tinha tirolesa no final Fiquei muito surpresa e muito feliz Fico adoro a tirolesa Essa sou eu Chegando toda pimposa A pontinha eu falei pra vocês aí Ó, pontezinha E essa sou eu Toda pimposa Feliz Chegando na tirolesa Terminei o parkour Não iria mais ter que me preocupar Em cair dali Foi muito legal E aí o carinha Tava me amarrando ali na tirolesa E eu dando tchauzinho Pra todo mundo Olha lá Agora sou eu Olha ali Bracinho esticado, perninha esticada Toda feliz na tirolesa Ela é muito bacana Eu adoro tirolesa, gente Então, a Duda tá aqui, gente Explicando pra gente que ela foi na tirolesa Gente, vou dar meu depoimento Aquela primeira linha ali, super tranquila Fácil Aquele tronco Chega da trima deira Só Aquele tronco ali foi um puro desespero Eu rezei uns três ave-maria quase Jurando que ia cair E quando era primeiro que ele tava passando naquele Eu tava olhando, cara, eu falei Cara, tem como passar aqui? Tem como passar aqui? Aí você percebe que essa linha cinza em cima Ela fica bem perto, então você consegue segurar Indo nela, então eu fiz a linha de apoio Próximo Aquela ali, o carinha falou que era o mais difícil Aquelas cordinhas assim Ele falou que pra ele era o mais difícil Eu não achei tanto, só sério pra vocês Dá um medinho Que óbvio que você tem que ficar olhando pro chão Então você vê ali A altura que você tá Mas É mais fácil Aquele ali Muito, muito, muito legal, cara Aquele ali Eu tava com muito medo daquele Mas aí você senta ele bem de boa Então gente, aqui explicando Aqui são vários, tá vendo? Lá no começo, ó Tem o tronco Depois você vem pelas cordinhas Depois você vem aqui, ó Que é um elevador Pelo que desce O peso E aí ela passa pra cá Com esse tronquinho aqui Esse tronquinho aqui Cara, me deu muito medo Esse tronquinho mais me deu medo Porque os troncos são muito diferentes um do outro Na hora que você bota o pé Você não sabe direito pra onde você tem que ir Depois tem aquelas táfulas assim Aquelas ali, ó E aí você sentiu O cara me explicou É assim E tem os dois bagulhos Os dois pés O que você tem que fazer? Botar o pé direito em um E depois o outro E aí coloca o pé direito Então você sempre vai com o pé direito Você não vai com o esquina Você vai sempre com o pé direito ali E ele realmente falou Olha, esse parece muito difícil Mas ele é mais fácil do que parece E eu achei Aí chegamos na bendita Sei lá Parede de corda Parede de corda Olha minha mão toda ferrada Toda caída, toda triste Minha mão tá ardendo Não consigo nem abrir e fechar ela Ali me deu muito medo Eu fiquei Cara, eu acho que eu nunca Nunca segurei uma corda Com tanta força Em toda a minha vida Que eu tava morrendo de medo de cair Então eu só Segurei ali E vamos com Deus Aí depois Aqueles tronquinhos ali Do lado E depois a tirolesa De primeira parte E foi a tirolesa que Vocês viram aí Então é isso Duda gostou, né? Curtiu, né? Gostei Então vai lá Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto